Eu confesso que, como nós não vivemos uma normalidade democrática no nosso país, como servidores, senadores da República, confesso que eu vejo assim, por exemplo, é dia sim, dia não, barbaridades acontecendo no nosso país a partir de um alinhamento político-ideológico claro, flagrante, que existe entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Um exemplo, a gente pode falar sobre a posse do ministro Flávio Dino na semana passada e fazendo aqui um comparativo, nesse exato momento, sobre a brutal inversão de valores em curso no país e que nós estamos vendo aí, por exemplo, frases, ele começou mal, com todo o respeito ao nosso ex-colega. Teve dois grandes destaques negativos na posse. Uma, ele declarou que o Supremo controla os três poderes. Trata-se de uma visão análoga a de outros ministros que já invocaram ao Supremo Tribunal Federal chamado de poder moderador, que existia no Brasil o império, mas foi eliminado com o advento da República e, é claro, inexistente na nossa Constituição. O segundo foi nomear uma advogada como assessora do seu gabinete, que é esposa da atual liderança aqui, uma das lideranças do governo Lula, no Congresso Nacional. Olha a relação que existe. pode até ser legal, mas é imoral. Ou seja, repete, mesmo sendo ministro, a prática da velha política. Não é saudável para a democracia. Qual é a mensagem que se passa em relação a isso? Ainda durante a posse, outro destaque negativo ficou por conta da curta fala do presidente do STF, Barroso, ao ovacionar a posse do Dino como vitória da democracia e da civilidade, presidente, senador, meu amigo Plínio Valério. O mesmo Barroso que, recentemente, num congresso político da UNE, União Nacional dos Estudantes, declarou com a plateia que o ovacionou como um estadista, como um político, nós derrotamos o bolsonarismo. Olha só, a verdade bate forte e se incomoda, e se incomoda. O mesmo Barroso que já negou 192 pedidos de afastamento do ministro Alexandre de Moraes do inquérito de 8 de janeiro, que deveria se declarar suspeito, óbvio, no mesmo dia em que publicamente se considerou vítima numa entrevista a um grande veículo de comunicação do país, dizendo que seria levado para ser enforcado e tal, é vítima. Essa Constituição do nosso país está sendo vilipendiada dia por dia, e é nosso dever falar a verdade, é nosso dever entregar isso para o povo brasileiro e pedir providências da presidência dessa Casa. Olha, o mesmo Barroso que interferiu lá atrás, quando eu cheguei aqui, o senador Plínio Valério também, na véspera da definição da contagem pública dos votos, chamado voto auditável, que ele se reuniu com lideranças partidárias e, misteriosamente, coincidentemente, a partir daquela reunião, no dia seguinte seria a votação, as lideranças partidárias trocaram os deputados que eram a favor dessa medida de transparência para reforçar a segurança das eleições no Brasil e, o que é que fez? Colocou deputados contra. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre o outro? Todo mundo sabe no Brasil que o Supremo Tribunal Federal, que é um pilarzinho da nossa democracia, nós não estamos criticando a instituição, mas por atuação de ativismo político ideológico de alguns dos seus ministros, que não param de dar entrevista, a gente vê nos Estados Unidos o oposto, fala nos autos. Mas aqui virou uma casa da mãe Joana. Você tem esse ativismo exacerbado e um poder estava esmagando os outros durante esses últimos anos, mas agora são dois. Agora tem um alinhamento político ideológico com o governo Lula. E essa casa, mais do que nunca, senador Plínio, nós não estamos aqui por acaso, nos 200 anos, é bicentenário. A Vitória, essa criança, que pode ser uma senadora daqui a pouco, nós temos que construir o país para eles, para elas. Eu tenho duas filhas da idade dela. O que é que nós vamos deixar para essas futuras gerações se a gente não agir com coragem, com coragem, aqui, é cheio de dedo, cheio de medo, porque o foro privilegiado deixa alguns colegas, sejam daqui ou lá da Câmara dos Deputados, na mão dos seus processos, junto aos ministros do Supremo. Isso não vai dar certo nunca. Isso é a trava do mecanismo que faz que pedidos de impeachment, legítimos, robustos, tem mais de 60 nessa casa, não saiam da gaveta do presidente. É uma interferência o tempo todo, até a eleição de presidente do Senado, tem ministros do Supremo que ligam para os senadores. A grande mídia já deu, já mostrou. Naquela votação da PEC do fim das decisões monocráticas, agora, recentemente, no final do ano passado, também ministros ligando, que país é esse? Isso está certo. Isso não está certo. Nós temos que entregar a verdade para as pessoas. O fato, senhor presidente, é que os brasileiros vêm assistindo um aumento da perseguição política generalizada no país. Teve uma matéria que saiu agora, eu estava vindo para o plenário, e aí eu disse, eu tenho que falar dessa matéria, matéria que saiu agora, de uma outra decisão, é o tempo todo. Alexandre de Moraes manda a Assembleia tirar deputado bolsonarista e dar posse a outro deputado de outro partido, mais à esquerda. Os conservadores estão sendo perseguidos, estão sendo intimidados nesse país, à direita. É só de um lado que as coisas acontecem, não tem justiça nesse país. A justiça não é para todos, definitivamente, nesse país. Aqui é a matéria. Saiu agora. Como também saiu agora, outra interferência, senador Plínio, é um atrás do outro. Uma interferência sabe qual? Sabe o PL da censura, que a sociedade se mobiliza? Agora, o TSE chegou, copiou e colou, praticamente, e está colocando uma resolução para as eleições. O que é que adianta esse Congresso Nacional? O que é que adianta nós estarmos recebendo nossos altos salários, cheio de vantagens, com assessorias? Eu não vou fazer papel de teatro. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para servir. Vai legislar de novo. E foi cantada essa pedra, sabe por quem? Pelo Flávio Dino, enquanto era ministro da Justiça. Ele disse, se o Congresso não resolver o PL da censura, ou o governo, numa portaria, num decreto, resolve, ou o Supremo vai fazer. Ele cantou essa pedra e está acontecendo isso. E a gente não pode ficar calado. O mundo precisa saber o que é que está, senador Sérgio Moro, acontecendo no Brasil. Eu já visitei vários continentes. Vai ter uma audiência pública, dia 12, no Congresso americano. Vários senadores estão sendo... Está chegando o senhor Plínio, o senador Sérgio Moro, o senador Exalci. Está chegando carta para os senadores irem ao Congresso americano dizer o que está acontecendo aqui. O Congresso americano está chamando a gente. Liberdade de expressão, sob ataque, atividade política, sob ataque. Então, senhor presidente, essa perseguição política, esses abusos de autoridade desde 2019, com um vergonhoso fim da prisão em segunda instância, num claro casuísmo para propiciar a anulação da condenação de Lula pela participação do maior esquema de corrupção da história desse país. Sou eu que estou dizendo não. E eu vi uma fala mais cedo aqui hoje, nesse plenário, dizendo que Lula foi inocentado. Isso não é verdade. Não adianta repetir algo que não corresponde aos fatos. Por uma questão de CPF, por uma questão meramente de procedimentos, vai tramitar em outra esfera. saiu lá de Curitiba. E repito, os servidores públicos fizeram um grande trabalho para a nação, mas está sendo tudo jogado por água abaixo. O crime está reagindo. Senhor presidente, Não preciso novamente elencar aqui todas as aberrações cometidas pelos intermináveis inquéritos, fake news, 8 de janeiro, e tantos outros inquéritos que não têm fim. Isso está errado. Isso não está no nosso ordenamento jurídico. Isso tinha que acabar. Não pode um cidadão estar com a espada na cabeça o tempo todo. Está errado. Por tudo isso, é digno de louvor a manifestação democrática de cidadania do último domingo, sim, na Paulista, que foi deliberadamente ocultada por parte expressiva da grande mídia brasileira, mas repercutiu no mundo todo, o que deve ter incomodado os poderosos de plantão nesse país. E, principalmente, o presidente da República, Lula, pois, segundo o jornal Folha de São Paulo, seu governo ameaçou deputados com retirada de cargos e bloqueio de emendas, caso assinassem um pedido de impeachment, caso não retirem as assinaturas históricas, de recorde histórico de 140 e tantas assinaturas lá. Esse é o país da democracia relativa mesmo. Você não pode exercer, porque senão o governo vem lá com a barganha, com o toma lá da cá e tira. Está tirando não é dos parlamentares, não, está tirando do povo, que é o beneficiário dessas ações. Agora, é o governo da chantagem. Isso é chantagem. Isso é uma forma ditatorial de agir, que não tem absolutamente compromisso com a democracia. E, para finalizar, senhor presidente, numa coletiva feita ontem, a jornalista Lu Aiko Ota, do jornal Valor Econômico, aproveitou o momento e perguntou respeitosamente, senador Exalci, a Lula sobre a manifestação de domingo, que o senhor estava lá. O senhor estava lá. Você sabe o que foi que aconteceu nessa coletiva? O Lula ignorou e silenciou, enquanto seus apoiadores vaiaram a corajosa jornalista, que fez o seu papel. Cadê as associações de jornalismo para se manifestarem sobre isso? É uma intimidação numa pergunta que todo mundo queria saber, faz parte da democracia. Seu presidente, agradecendo sua benevolência, agora eu vou para o encerramento. Isso leva muitos brasileiros a pensar em qual seria, tudo isso, em qual seria a próxima maldade planejada por esse sistema. Eu estou achando tudo muito esquisito essa semana, eu confesso para vocês. O meu vazio, o Senado, sem pautas importantes, o presidente ainda não veio ao plenário, desde ontem. A gente sabe que depois de grandes mobilizações, mobilizações populares, vêm operações. Essa é a normalidade democrática que a gente vive no Brasil. tensão. E aqui, onde era para estar sendo livre o pensamento, tem senador, tem deputado aqui do lado, que pensa em falar certas coisas porque tem medo, porque hoje a imunidade não existe mais. Tem senadores, meus colegas, colegas nossos, que estão com rede social, por decisão judicial, derrubada, bloqueada. que é um senador zumbi, senador Marcos Duval. É um colega como nós, não existe aqui senador de primeira classe, senador de segunda classe, não. O cara está com a rede social para dar entrevista, ele não pode falar de certos assuntos. Isso você não vê em nenhum Senado do mundo. Isso é uma vergonha para o Senado brasileiro. E a presidência da Casa precisa se manifestar porque nós estamos num momento histórico e que a população, a partir do nosso patrono dessa Casa, Rui Barbosa, que disse que a pior ditadura é a ditadura do Judiciário, porque a ela não há a quem possamos recorrer. Mas a gente pode recorrer ao presidente do Senado para que haja, e eu concordo com o senador Plínio Valério, quando coloca várias vezes aqui nessa tribuna, a necessidade de nós cumprirmos o nosso dever. A única coisa que nós não fizemos até hoje foi impeachment. Foi analisar, sem pré-julgamentos, mais de 60 pedidos de impeachment que estão nas gavetas aqui da presidência do Senado. Chegou a hora, é um remédio amargo, mas é importante e pedagógico para que a gente consiga o reequilíbrio e a verdadeira independência pela volta da democracia no Brasil. porque hoje nós estamos em outro regime que não é definitivamente democracia. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado a todos.